Fala galera que assiste o canal Joel CFTest, estou trazendo mais um vídeo para o canal e dessa vez rapaziada novamente com Free Fire. Se você gostou deixa o like, se inscreve se não for inscrito e bora para o vídeo já virando o título gastando meu ouro todo nessa sorte royale né. Vamos bora ver se nós ganha, que eu quero muito ganhar. Mano vai vir novas coisas aí muito top no Free Fire, olha que vocês estão vendo aí, carnaval, dias das bruxas, mano tá muito top. E essa bolsa aí todo mundo vai ganhar, essa prancha, só basta alugar no dia. E olha a nova sorte royale, muito top também, não é sorte royale, é abóbora royale se eu não me engano. É muito top, é abóbora royale mesmo, só para que tem diamante né, só para que tem diamante. Vamos conseguir essa roupa aqui ó, só tem fé que nós conseguimos. Se você gostou rapaziada, já sabe o que faz, deixa o like, se inscreve aí que vai me ajudar muito. E é minha motiva né, vamos já rodar aqui. Eu tenho 10 tiques. Pois é rapaziada, vamos tentar aqui conseguir essa roupa mano, porque com a máscara da caveira essa roupa fica muito top né, vamos tentar conseguir. Eu tenho 10 tiques de ouro, vamos começar aqui velho, já estou com pena do meu ourozinho velho. Mas não tem que fazer não né, já começamos aqui mano, será? Estou com 70 de look. Opa, já vem a caixa, caixa roxazinha aí, bora ver o que é que vai fazer. Mano, essa menina é só me chamando velho. Já estou com quanto de toques, vamos olhar aqui. Eu estou com vontade de juntar para conseguir a skin da panela mano, olha a internet. Olha essa internet. Estou com vontade de conseguir a skin da coisa, mas eu vou conseguir essa aqui ó, essa roupa aqui é mais top. E vamos rodar esse daqui, que só tem dois toques aqui ainda, dois tiques. Vamos rodar aqui, bora ver se nós ganhamos. Se nós ganhamos nesse de 300, é muita sorte hein. A skin da W, eu gosto muito da WM. E lá vem outro né, vem outra rodada aqui. Skin da VSS, só estou ganhando skin, que legal né. E agora vai começar o ouro viu velho, o ouro vai acabar agora de verdade. Olha isso mano, estou acabando meu ouro nesse roleto. Que mentira velho. Tá, não vem nada, não vem nada aqui ó. Vem da, vem a caixa prata ainda, como é que pode? Só o que vem que presta é o scanner aí, que ajuda a gente. Nada que presta, ganhei outro toque aqui. Outro ticket né, porque eu me engano, o toque com o ticket. Não ganhou não velho, não tem condição de eu ganhar não, gastar meu ouro todo hein. Que mentira velho. Olha aí, olha só, olha lá, não vem nada, nada. Só roupa de 3 dias. Só patrolar mesmo. Ah velho, que mentira mano. Vou gastar mais velho. Eu tinha 63 mil se eu não me engano viu. Opa, vem agora meu, vem. Vem, vem. Ah, vem não. Mas que mentira velho. Salve galerinha, infelizmente o vídeo eu perdi, infelizmente. Só gravou só essa parte aí. Mas felizmente eu ganhei a roupa. Eu gastei 34 mil pra mim conseguir a roupa. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você gostou, de verdade mesmo, se inscreve. Compartilhe com seus amigos que gostam de Free Fire. E é nóis rapaziada, perdoe aí. Mas próximo vídeo vai ter gameplay com essa roupa. E é nóis. Valeu.